Olá amigo internauta que acompanha as notícias, as informações da Metsul Meteorologia. A perspectiva para as próximas horas é essa, tem um instável com chuva, tem alerta, principalmente entre a noite de hoje e o turno da manhã de sexta-feira, principalmente áreas do centro e norte e leste do Rio Grande do Sul, devido a um sistema de baixa pressão atmosférica tem risco de chuva volumosa, rajadas de vento vendavais com rajadas acima de 70 km por hora, além do risco também de queda de granil, ou seja, uma condição de tempo severo que deve afetar pontos isolados do centro e norte e leste do estado. A chuva alivia, se afasta no final de semana, vem frio por aí, a temperatura cai muito no domingo pela manhã, mas ainda é muito cedo para comemorar porque já na segunda-feira a chuva volta e na semana que vem teremos de novo altos volumes de precipitação. Gostou da informação? Então se inscreve no nosso canal, tem muito mais para ver de notícias do tempo.